Olá pessoal, no episódio de hoje do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas, vamos explorar um tema crucial para aqueles que vivem com artrite reumatoide, a sacroleite. A sacroleite é uma complicação comum e muitas vezes subestimada da artrite reumatoide, afetando a região onde a coluna se encontra com a pélvis. Vamos mergulhar fundo nesta condição, entender suas causas, sintomas e opções de tratamento. A sacroleite, caracterizada pela inflamação das articulações sacroiliacas, pode desencadear dor lombar intensa e rigidez, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Esta condição pode ser desafiadora de diagnosticar, já que os sintomas podem se sobrepor aos de outras condições, como a própria artrite reumatoide ou problemas na coluna vertebral. Além da dor lombar, os pacientes com sacroleite podem experimentar dor irradiada para as nádegas e coxas, rigidez ao se levantar pela manhã e dificuldade para se mover. Em casos mais graves, a inflamação nas articulações sacroiliacas pode levar à incapacidade de caminhar ou permanecer de pé por longos períodos. O diagnóstico precoce é fundamental para o manejo eficaz da sacroleite. Os exames de imagem, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, são frequentemente utilizados para confirmar a inflamação nas articulações sacroiliacas. Além disso, é essencial uma avaliação minuciosa do histórico médico do paciente e um exame físico detalhado. No que diz respeito ao tratamento, uma abordagem multidisciplinar é geralmente recomendada. Isso pode incluir medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor das articulações afetadas, terapia ocupacional para aprender técnicas de conservação de energia e dispositivos de auxílio para facilitar atividades diárias. À medida que continuamos nossa jornada explorando os desafios da artrite reumatoide, é crucial reconhecer a sacroleite como uma complicação significativa que merece atenção especial. Compreender seus sintomas, diagnosticá-la precocemente e implementar um plano de tratamento adequado são passos essenciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Continue acompanhando o canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas para mais informações e apoio. Até a próxima!